Eu dou sempre o exemplo de dois cientistas que fizeram uma coisa muito importante. Pierre e Marie Curie, que se nós utilizamos raio-x é por causa deles. E o Pierre e a Marie, uma das coisas que fizeram foi utilizar o raio-x neles próprios. Por isso é que o Pierre morreu. Eu não acredito em impulsos de transformação digital sem nós próprios comermos do remédio. Isto é, nós temos que nos desafiar. Temos que fazer isso, quer seja por nós, quer seja pelos nossos filhos. Não há outra forma. Não há, isso é muito interessante, mas eu não quero. Não conseguimos motivar ninguém. Para isso, não há, para mim não há outro caminho. E isso seja, estou a falar de líderes das organizações, estou a falar de pais, estou a falar de professores, não há outra hipótese.